Levítico capítulo 16 Levítico capítulo 16 Então porá essas vestes Da congregação dos filhos de Israel Pegará dois bodes para oferta pelo pecado E um carneiro para o holocausto Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado E fará expiação por si e pela sua casa Também pegará os dois bodes E os porá diante do Senhor A porta da tenda do encontro Lançará sortes sobre os dois bodes Uma sorte para o Senhor E a outra para o bode emissário Arão fará chegar o bode Sobre o qual cair a sorte para o Senhor E o oferecerá por oferta pelo pecado Mas o bode sobre o qual cair a sorte Para bode emissário Será apresentado vivo Diante do Senhor Para fazer expiação por meio dele E enviá-lo ao deserto Como bode emissário Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado E fará expiação por si e pela sua casa Matará o novilho da sua oferta pelo pecado Pegará também de sobre o altar O incensário cheio de brasas de fogo Diante do Senhor E dois punhados de incenso aromático Bem moído E o trará para dentro do véu Porá o incenso sobre o fogo Diante do Senhor Para que a nuvem do incenso Cubra o propiciatório Que está sobre a arca do testemunho Assim, Arão não correrá o risco de ser morto Ele pegará um pouco do sangue do novilho E com o dedo O aspergirá sobre a frente do propiciatório E, diante do propiciatório Aspergirá sete vezes do sangue com o dedo Depois, matará o bode da oferta pelo pecado Que será para o povo Trará o sangue do bode para dentro do véu E fará com esse sangue Como fez com o sangue do novilho Ele o aspergirá no propiciatório E também diante dele Assim, fará expiação pelo santuário Por causa das impurezas dos filhos de Israel E por causa das suas transgressões E de todos os seus pecados Fará o mesmo pela tenda do encontro Que está com eles no meio das suas impurezas Ninguém poderá estar na tenda do encontro Quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário Até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo Pela sua casa e por toda a congregação de Israel Então sairá para junto do altar Que está diante do Senhor E fará expiação pelo altar Pegará um pouco do sangue do novilho E do sangue do bode E o porá sobre os chifres do altar Ao redor Do sangue as perdirá com o dedo Sete vezes sobre o altar O purificará E o santificará das impurezas dos filhos de Israel Depois de fazer expiação pelo santuário Pela tenda do encontro E pelo altar Arão fará chegar o bode vivo Porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo E sobre ele confessará Todas as iniquidades dos filhos de Israel Todas as suas transgressões E todos os seus pecados E os porá sobre a cabeça do bode Depois enviará o bode ao deserto Pela mão de um homem à disposição para isso Assim, aquele bode levará sobre si Todas as iniquidades deles para a terra solitária E o homem soltará o bode no deserto Depois, Arão virá à tenda do encontro Despirá as vestes de linho Que havia usado quando tinha entrado no santuário E ali as deixará Banhará o seu corpo em água no lugar santo E porá as suas roupas Então sairá e oferecerá o seu holocausto E o holocausto do povo E fará a expiação por si e pelo povo Também queimará a gordura da oferta pelo pecado Sobre o altar E aquele que tiver levado o bode emissário Lavará as suas roupas Banhará o seu corpo em água E depois entrará no arraial Mas o novilho E o bode da oferta pelo pecado Cujo sangue foi trazido Para fazer expiação no santuário Serão levados para fora do arraial O couro, a carne e o excremento deles Serão queimados Aquele que o queimar Lavará as suas roupas Banhará o seu corpo em água E depois entrará no arraial Isso lhe será por estatuto perpétuo No sétimo mês Aos dez dias do mês Vocês se humilharão E não farão nenhum trabalho Nem o natural da terra Nem o estrangeiro Que peregrina entre vocês Porque naquele dia Se fará expiação por vocês Para purificá-los E vocês serão purificados De todos os seus pecados Diante do Senhor É sábado de descanso solene para vocês E vocês se humilharão É estatuto perpétuo Aquele que for ungido E consagrado Para oficiar como sacerdote No lugar de seu pai É que fará a expiação Havendo posto as vestes de linho As vestes santas Fará a expiação pelo santuário Pela tenda do encontro E pelo altar Também a fará pelos sacerdotes E por todo o povo da congregação Isto lhe será por estatuto perpétuo Para fazer expiação Uma vez por ano Pelos filhos de Israel Por causa dos seus pecados E Arão fez como o Senhor Havia ordenado a Moisés De E